Venha conosco para mais um Inspirar Você. O Rio Arapiuns é um afluente do Rio Tapajós, e o ponto de encontro dos dois, a depender das condições de ondas, pode lembrar um passeio pelo mar batido. Os passeios que partem de Alter do Chão rumo ao Rio Arapiuns costumam ter parada para almoço nas comunidades ribeirinhas, como a comunidade Coroca, preparadas para receber os turistas. Os povoados à margem do Arapiuns oferecem deliciosas refeições, sempre à base de peixes fresquinhos e com sabor de comida de vó. De quebra, você ainda será presenteado com um irresistível, redário para aquela soneca depois do almoço. Aproveite a parada também para um bom papo com os moradores, sempre com ótimas histórias para contar. É uma oportunidade maravilhosa de conhecer mais sobre a cultura e modo de vida dos ribeirinhos. É importante dizer que nas comunidades, ribeirinhas do Arapiuns não há sinal de telefone ou internet. É lugar para curtir a natureza totalmente desconectado. Mais uma super dica para inspirar você. Nas terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães, Pintura e escudo da alma na pele de uma cunhã. Pintura e escudo da alma na pele de uma cunhã. Sou guerreira surar, eu sou, eu sou. Sou guerreira surar, eu sou, eu sou. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Sou guerreira surar, eu sou, eu sou. Sou guerreira surar, eu sou, eu sou. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Não venha mexer comigo, que é forte o meu tambor. Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães Pintura escudo da alma, da pele de uma cunhã Pintura escudo da alma, da pele de uma cunhã Sou guerreira surar, eu sou, eu sou Não venha mexer comigo, que é forte o meu tumor Sou guerreira surar, eu sou, eu sou Sou guerreira surar, eu sou, eu sou Não venha mexer comigo, que é forte o meu tumor Não venha mexer comigo, que é forte o meu tumor Não venha mexer comigo, que é forte o meu tumor Sou caras da beira do rio, dona de próprio destino Sou caras da beira do rio, dona de próprio destino Roda a tua saia surara, perfume de patioli Roda a tua saia surara, perfume de patioli Surarás da beira do rio, dona de próprio destino Roda a tua saia surara, perfume de patioli Roda a tua saia surara, perfume de patioli Sacode as maracás, pé no chão, pôr no cabelo Sacode as maracás, pé no chão, pôr no cabelo Ventura, congene e papo, perfume de patioli Ventura, congene e papo, perfume de patioli Xé, cunhã, tapo, perfume de patioli Roda a tua saia, menina, com as suraras, vem cá e embola Roda a tua saia, menina, com as suraras, vem cá e embola Surarás da beira do rio, dona de próprio destino Surarás da beira do rio, dona de próprio destino Roda a tua saia surara, perfume de patioli Roda a tua saia surara, perfume de patioli Surarás da beira do rio, dona de próprio destino Roda a tua saia surara, perfume de patioli Roda a tua saia surara, perfume de patioli Sacode as maracás, pé no chão, pô no cabelo Pintura com geni e papo, perfume de patchouli Pintura com geni e papo, perfume de patchouli Echeco, nhan, tapuia Echeco, nhan, tapuia Ó da tosso e a menina, com a surara vem cá e embola Echeco, nhan, tapuia Echeco, nhan, tapuia Ó da tosso e a menina, com a surara vem cá e embola Ó da tosso e a menina, com a surara vem cá e emula Surará Inspirar você